Olá, a gente começa a Agenda Cultural falando sobre o encerramento da primeira mostra de cinema italiano de Campinas que acontece hoje à noite. E o último filme a ser exibido é Minha Mãe, do diretor Nani Moretti. A exibição acontece no Teatro Castro Mendes a partir das 7 da noite. E no Circuito Comercial, a grande estreia da semana é o oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos. Dom é chantageado para atrair seus amigos e logo todos se unem para defendê-lo. Do resto, Velozes e Furiosos 8 traz muita cena de ação e, lógico, carros em alta velocidade. Vivendo em uma mansão, o famoso Giacomo Casanova, interpretado por John Malkovich, sofre um colapso nervoso e pede por ajuda. Quem vai socorrê-lo é uma escritora interessada em descobrir a verdade por trás da fama do italiano. Neste fim de semana, em Campinas tem o Grito Rock RMC. No sábado e no domingo, o evento acontece na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, e é de graça. E agora a gente vai falar dos eventos que acontecem no Sesc Campinas. Hoje à noite tem a apresentação de jazz a partir das 8h30, com ingressos a R$ 5,00. Já no sábado e no domingo tem o Festival de Dança Visões Urbanas, que acontece no Espaço Arena, com a entrada gratuita. Também no sábado, o trio Virgulino leva o arrastapé para a área de convivência do Sesc, a partir das 4h da tarde. Ainda no sábado, mas às 9h da noite, Isabela Freitas apresenta o monólogo Desapega no Teatro Iguatemi Campinas, às 7h da noite. Eu fico por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho